Hoje é dia 8 de agosto, são 10h30 da manhã e temos bancada de trabalho, afinal de contas a gente precisa voltar a trabalhar Calma né, também não é como se a gente não estivesse trabalhando desde que a gente mudou Mas é só que a gente estava em ritmo lento, porque a gente estava enrolado resolvendo as coisas, entregando outro apartamento e tal E aí agora a gente vai conseguir voltar ao ritmo normal aos poucos Estava até agora editando o vídeo do Paulo e o Felipe vai trazer as coisas para a gente conseguir fazer os furos que precisam ser feitos para a gente continuar a organização da casa Só que quando ele saiu ele pediu para eu trocar o pijama e eu não fiz isso até agora Então eu vou fazer, porque se ele chegar e eu tiver de pijama talvez ele fique meio brabo Porque ele disse para eu não passar o dia todo de pijama, que faz bastante sentido E para quem não entendeu nada do que a gente estava fazendo ontem, hoje começa a Mad, que acontece lá na Bienal esse ano E o Gabriel está com a marca dele lá, por isso que a gente passou o dia inteiro correndo e indo atrás das luminárias buscar, instalar e tudo mais Porque a gente está ajudando ele a fazer isso Se você quiser ir na Mad, você pode ir, é só chegar lá eu acho, ou ter que pagar uma entrada, não sei Mas enfim, o Gabriel vai estar lá com os produtos dele e as luminárias que ele fez estão bem legais Roupit é trocado, parece que não, mas isso faz realmente bastante diferença para o seu dia render Agora eu vou esperar o Felipe chegar para a gente decidir se já vai começar a fazer os furos ou o que a gente vai fazer Enquanto isso eu vou editando o nosso vídeo, porque a real é que hoje tem a abertura desse evento Então eu vou precisar encerrar o vlog meio cedo, vocês me desculpem, tá? E eu não sei se dá para ver, mas isso aqui é um heliponto Hoje de manhã um helicóptero parou bem aqui Eu estou ansiosíssima para fazer um time-lapse para vocês e torcer para chegar algum outro, né? Eu tenho um problema para resolver hoje que precisa ser resolvido relativamente rápido O evento que eu vou da abertura da Feira do Gabriel é um pouco chique As pessoas são ricas, então elas são sempre meio arrumadas E eu não sou rica, como vocês também já sabem Mas é room de uma estudante de moda, muito bem vestida, que vai ajudar você a arrumar seu look Uma fada madrinha, mas você não precisa voltar para casa meia-noite Vai, Marcela, me ajuda Então, olha só, estou pensando no seguinte Aquele seu look de tipo blusinha, hot paint preto e calça transparente Um casaco branco e choker Eu gosto muito desse look, como você se sente sobre isso? Eu não sei se eu queria usar a calça transparente Mas eu acho que ela é a única coisa que eu tenho Não, não é, tem aquele vestido abertinho até Não, não quero ir de vestido Eu quero ir de calça Ou sem aquela legume que tem o negócio laranja do lado Aquela não Mas aí qualquer outra legume preta, se for toda preta Tem uma toda preta com uma texturinha Ah, eu sei qual é, eu gosto dela Mas aí você pode usar uma blusa preta com ela Eu estou muito frustrada com esse look Não fica, não fica Filipe, parece que eu conti a crise, eu tenho uma roupa Esse sapato Filipe, aparece no seu vlog Oh yes É uma evolução dos legumes refogados É uma variação Uma variação Eu vou ir, quer dizer, apenas mudar Então pronto Não necessariamente para melhor ou pior Acabei de almoçar e eu estou indo encontrar a Marina No Urb Café para a gente tomar um cafezinho Porque ela quer bater um papo migas E aí depois eu vou ver se dá tempo dela vir aqui para ver a casa Sempre que eu saio na rua assim no meio do dia Eu me pergunto se eu não passei do limite Uma das coisas que está impedindo a gente de terminar de arrumar a casa Além da nossa própria preguiça É essa prateleira aqui Essa é a prateleira onde a gente guardava os livros E onde a gente ainda vai continuar guardando os livros Só que ela tem um detalhe Ela precisa ser presa na parede Tá vendo? Senão ela fica solta E aí você prende ela na parede Com parafusos Nesses furinhos aqui E aí em cada prateleira tem um furinho E a gente precisa furar a parede E a parafusar ela na parede É isso que eu vou fazer agora Oi amiga Tudo bem? Oi câmera Oi câmera Tudo bem? Só que obviamente Como tudo que fica meio sem função numa casa Isso aqui já virou um porta-tralha Então eu vou tirar tudo que está na estante Tirar tudo que está ali embaixo E marcar e furar a parede Desculpa pela mão Café com leite Eu estou meio soft Hoje eu acho que estou meio nervosa Com o negócio do Gabriel Vamos ver se eu vou gostar Eu acho que sim Marina disse que é a melhor opção É melhor Eu amo É que eu sou uma fanática do Caputino Mas o lata deles Que é o maiorzinho É bem assim Estante livre Agora eu vou arrumar ela bem direitinho Marcar Tirar ela Furar tudo E aí é parafusar ela Tem que marcar com um parafuso e tal Só que aí A primeira vez ficou meio torto E a segunda vez aí Eu não vou saber na hora de furar Qual é o fuso certo Qual é o errado Bom, achei que a Isabela tinha dito Que a broca que estava na furadeira Era a broca certa já Mas o produto não era Ela não disse, Felipe Ela falou que estava na oito E tinha que ser a seis Gente, ela disse Primeiro ela falou que não Ela falou que estava certo E aí depois ela falou que Na verdade estava na oito E tinha que usar a seis para isso For me I'm coming down I'll get you in the end And if there won't be my friend And I will fly Comeu um bolinho, bebê? Nossa, estou contente Muito contente Tinha um bolinho gelado ótimo aqui até agora Vem, vem, vem Pega o bolo de coco Você vai No shopping comigo? Vou Então partiu já já? Partiu Depois de uma pequena crise Instalada a prateleira Agora é só desvaziar as caixas Está aqui furando Você falou isso no vlog? Eu, isso aqui não Está escondido aqui furando Coisa na parede Olá Oi Tudo bem Parece que eu consegui uma roupinha Essa postura que você está está horrível, Isabela Agora sim Se impõe, entendeu? Vai lá arrasar, chocar, causar Isabela, um dia eu quero ser gata que nem você Ixi, já é, né? Achei que você falava já era Criança Ah, também achei Está ótima a criança, linda, rainha, maravilhosa Amanhã a gente volta? Amanhã a gente volta como sempre Tchau, até amanhã Tchau, até amanhã Você ficou rica? A gente está de ser rica, a gente está de espírito Entendi A gente de vez em quando Está rica Fica pobre Entendi Mas pode ser mais frequente esse capó? Pode Mas tem que acreditar que você é rica Entendi É o seu estado natural Entendi Isso tudo Porque ela pagou meu café Se eu soubesse, tinha comido pra caralho, né? É, fica pra próxima